E depois daquele acontecimento, perdeu a vontade de viver. Com um sorriso leve, perdeu o sonho. Eu sou o sonho daquela mãe de família que batalhou desde cedo. Criou seu filho só de senhora, fez com o escão de colocar para estudar, enquanto ela trabalhava para nada a vontade. Mas um dia, recebeu uma ligação de alguém sem palavras e afim. Matar os filhos. Eu sou o sonho de tantos e tantos professores que cansaram e se perguntam o que será da educação, do Estado, do País, do município. Eu sou o sonho das crianças, da minha juventude, que querem um mundo melhor para mim. Eu sou a esperança. Eu sou o sonho demais para exemplificar tudo. Eu sou o orgulho da minha mãe, que me criou praticamente sozinha, que se emociona a me perfecer. Eu vim para ser que muitos dos meus não puderam ser, ao serem pedidos. Vim para dar a mão àquela mina, que até hoje se muda por tamanha atrocidade que é presente. Eu vim pelos bagunçados, pelos perdidos, pelos desacreditados. Eu vim para mim com o alvo, para ser, para aprender, para lutar. Vim pelos bris, pelos trans, por todos fora do padrão. Eu vim para educar, para amar, para vencer.